Pés rachados, encraquelados, nunca mais. A partir de hoje seu pé vai voltar ao normal e ficar liso e macio com essa receitinha caseira. Hoje eu estou aqui com a dona Ana e ela vai ensinar aquela receita top pra você que tem os pés rachados, né? Aqueles pés que tem ressecado, né? Aquelas crateras. É, rachadura no pé. Vai acabar todinho com essas rachaduras no pé agora, pessoal. Vamos lá. Acabou mesmo. Pra fazer o que, Ana? Aqui você vai pegar uma pasta de dente branca, de preferência, tá, Alex? Tá. Aqui é uma colher de sopa. O que você tiver, que essa pasta aqui vai ficar no bico do pai. Já tá acabando, já pode dar tudo, já. Não, mas isso aqui vai dar, tá? Certo. Aí você coloca, ó. Eita, que o café encheve, hein, chefe? Tá bom. Tá bom, né? Ó. Aí agora você vai colocar glicerina. Se você não tiver, você pode colocar vaselina. Vaselina ou glicerina, tá? Tanto uma quanto a outra, o resultado vai ser o mesmo, tá? Certo. Aí você coloca, ó, uma colher de sopa. Pronto. Colocou. Vem também com... Com azeite. Esse azeite aqui, ele é anti-inflamatório, ele é muito bom, ele deixa bem macia a pele de... Nossa, que veludo, de bebê. Então vai. Uma colher de sopa, tá? Certo. De azeite. A pessoa passa todos os dias, como é que é? Ela pode passar de duas a três vezes na semana, tá? Massageando e deixando que vai vir uma grande... E deixa na estanda. Isso, aí você vai dormir... Passa no pé, rola com o plástico filme, pra ficar tudo ali, não precisa da câmera. Porque vai sujar meia, né? Não tem problema, pega aquela meia velha... Mas aí o plástico filme também fica legal, se de enrolar com o plástico filme. Aí você faz essa prístula. E você põe a meia por cima depois. Sim, também. É meio sumer, tá no sujar meia. Ó, tá vendo a pastinha aqui? Olha como é que já fica sedoso, ó, brilhoso, tá vendo? Ó, ó, fica sedoso. Conseguindo ver? Tô. Ó, você fez isso daqui, ó, tá? Agora a gente vai vir com o açúcar que é o... Não, esse aqui é o astro rei. É o açúcar granulado, tá? Cristal, cristal. Açúcar cristal. Você vai pegar uma colher de sopa de açúcar cristal e vamos colocar aqui, por quê? Esse açúcar cristal, conforme você for passando no seu pé, você vai massageando e vai esfoliando. Vai esfoliando, é verdade. Tô de bola. É que tá a dica. Aí a dica é boa, hein? Tá vendo? Certinho. Pronto. Ó, como nem eu, nem a ela tem os pés rachados, né? O meu pezinho aqui tá liso. O meu tá lindo. Ela tá bem? Você vai levar pra sua casa hoje e vai mostrar como é que você passa no seu marido, certo? Combinado? O pé dele tá cruel. Então olha aí ela passando no marido dela. E aí ela me levou pra casa e passou no pé do Wilson, seu esposo. Aliás, o Wilson, um grande abraço. Seu pezinho tava feio, hein, meu amigo? Olha isso como é que tava. Tava bem esbranquiçado, cheio de rachadura. Aí é só pegar aqui um pouquinho do creme, pessoal. E vai espalhar por toda a parte de baixo do pé. Ou aonde tiver ressecado, aonde tiver com essas craterinhas, né? Essas rachaduras. Você passa e esfolia bem com a mão assim, ó. Igual a Ana tá fazendo. Depois você vai rolar com um plástico filme para otimizar os seus resultados. E aí você pode deixar de 40 minutos a uma hora. Tem gente que deixa a noite inteira, tá? Ele dorme com o Wilson no pé. E na manhã seguinte, quando acordar, tira. Pessoal, ela deixou só 40 minutos em uma aplicação só. Olha a diferença do pé do Wilson, pessoal. Olha como tava e olha como tá agora. Uma aplicação apenas, pessoal. Olha só, o pé direito não foi passado como é que fica. E o pé esquerdo como que está. Vale muito a pena. Receita testada e aprovada. Façam, usem até três vezes por semana. que vocês vão ter excelentes resultados. Esperamos que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima. Tchau.